Música Muito prazer, meu nome é Otário Vindo de outros tempos, mas sempre no horário Peixe fora d'água, borboletas no aquário Muito prazer, meu nome é Otário Na ponta dos cascos e fora do páreo Um puro sangue puxando o carro a rosa Um prazer cada vez mais raro A aerodinâmica num tanque de guerra Vaidades que a terra um dia há de comer Raiz de espadas fora do baralho Grandes negócios, pequeno empresário Muito prazer, eu sou mesmo Otário Por amor, as causas perdidas Tudo bem, até pode ser Que os dragões sejam moinhos de vento Tudo bem, seja o que for Seja por amor, as causas perdidas Por amor, as causas perdidas Por amor, as causas perdidas Tudo bem, até pode ser Que os dragões sejam moinhos de vento Sejam moinhos de vento Muito prazer ao seu dispor Se for por amor, as causas perdidas 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 Por amor, as causas perdidas